Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Estamos aqui para mais uma aula, início de semana. Vamos aproveitar e continuar aprendendo sobre os gêneros textuais, isso mesmo. E hoje a gente vai conhecer o bilhete, não é? Vamos revisar o bilhete, na verdade. E para tornar essa aula mais inclusiva, deste lado aqui, está Kézia, a intérprete de Libras, que é a língua brasileira de sinais. Kézia vai levar essa aula a mais pessoa, vai levar essa aula, vai tornar essa aula mais inclusiva, tá? E no chat, para verificar a participação de vocês, que eu tenho certeza que está todo mundo aí atento, eu tenho a professora Eli Graciele. Bom dia, professora! Bom dia, professora Esté! Bom dia para as turminhas do segundo ano, que estão aqui conectados na nossa aula. Aí fica ligadinho para aprender sobre o bilhete. Eu estou aqui aguardando a participação dos nossos estudantes. Verdade! E a turminha do segundo ano já estava com saudade da professora Eli, não é? Ela está de volta e vai verificar aí a participação de vocês nessa aula, tá? Então fica bem atento. O que você quiser perguntar, né? Tirar sua dúvida, o momento é esse, tá? A professora Eli vai trazer tudo para a gente. Fiquem atentos, nossos recadinhos diários estão aí na tela. Não esqueça que a nossa aula está sendo exibida ao vivo, estamos ao vivo em tempo real. Pela TV Nova Nordeste 22.2. Marca aí o horário, tá? 8h30 da manhã, tá? E à tarde a gente tem reprise, não é? Se não assistir agora pela manhã, tem reprise à tarde. Então você não tem mais desculpa de dizer que não assistiu essa aula. Tem agora ao vivo, à tarde reprise. Posteriormente essa aula vai estar onde? No YouTube, isso mesmo. No canal Educa Recife. A sua turma é o segundo ano e se liga. Se você é do segundo ano ou do se liga, já sabe onde é que pode encontrar essa aula, tá? O material é este, o Aprender Sempre de Língua Portuguesa, tá? Tá com ele aí em mãos? Vamos lá trabalhar esse material. Se organizou, separou todo o material, lápis, caneta, borracha, caderno, tudo o que precisa no cantinho aí para não ficar saindo do lugar, não é? E perdendo algum detalhe da aula, tá? É importante que você esteja atento, né? Com este material aí, num cantinho reservado e mais sossegado. Tá bem tranquilo, para nada tirar a sua atenção. Vamos começar com a leitura, olha só que legal. Bilhete ao Senhor Grilo. Olha só. Eu trouxe esse livrinho aqui, ó, bem bacana, que eu acho que toda criança, se puder ter esse livrinho, é muito interessante. Olha a quantidade de poemas que eu tenho nele. 111 poemas, tá? De Sérgio Caparelli. E eu vou abrir aqui, tá certo? O meu livrinho de Sérgio Caparelli. Você pode acompanhar na tela e vou fazer a minha leitura do poema. Eu marquei aqui. Esse poema está na página 52. Vou fazer a leitura e você pode acompanhar aí comigo na telinha. Bilhete ao Senhor Grilo. Senhor Grilo, por favor. Eu sei, você chora sozinho quando eu saio pra brincar. De noite, chego cansado e você, desconsolado, me espera pra conversar. Se puder, meu Senhor Grilo, vá cantar noutro lugar. Pois, Cricri, nos meus ouvidos, Senhor Grilo, assim não dá. Caia fora. Vou dormir. Leve embora seu Cricri, que só vem me atrapalhar. Por favor, meu Senhor Grilo, me deixe, vê se deixa de gritar. Não indica com o meu sono, para eu dormir tranquilo. Mamãe braba na cozinha, diz que a culpa é toda minha. Sabe uma coisa, Senhor Grilo, você Cricri-la, eu não Cricri-lo. Sérgio Caparelli. Olha só, nesse livrinho aqui, a gente tem muitos outros poemas. Mas, professora, a senhora acabou de falar, que vai falar sobre o gênero textual bilhete. E você não estava prestando atenção, não? Não verificou o título do nosso poema, Bilhete ao Senhor Grilo. Então, o menino escreveu um bilhete para o Senhor Grilo. Ele estava fazendo a queixa dele para o Senhor Grilo, dizendo que não conseguia dormir. E a gente vai pensar no gênero textual a partir deste poema. Vamos pensar comigo? Olha só, o poema que a gente acabou de ler fala de um bilhete. Quem escreveu o bilhete do poema? Você já sabe que foi o menino. Qual é o assunto do bilhete? O menino está reclamando do Cricri do Grilo, não é isso? Como será que ele pode produzir essa escrita? Como será que se eu for fazer um bilhete para o Senhor Grilo, como será que eu faço para escrever esse bilhete? O que eu preciso para escrever esse bilhete? Como será que ficou essa escrita, essa queixa desse menino? A gente lê o poema e verificamos que ele está fazendo uma queixa, não é? Que tal a gente produzir um bilhete para o Senhor Grilo fazendo essa queixa? Ajudando este menino a escrever esse gênero textual que a gente utiliza tanto no nosso dia a dia, tá? Então, para a gente escrever isso, a gente precisa observar os detalhes de um bilhete, do gênero textual bilhete. Vamos verificar? Então, o bilhete, o que é um bilhete? Os bilhetes são mensagens simples, tá? Precisam ser curtinhas, precisam ser claras, onde as pessoas consigam entender o que a gente quer transmitir. Escrita de forma clara e rápida, não é? Porque é curtinha a mensagem. Em um pequeno papel, eu não preciso de uma folha de papel ofício para escrever um bilhete, tá? Escrever ela todinha? Não. É algo simples, tá? Agora, uma carta, aí sim, não é? Eu vou escrever mais, vai ser mais longa a escrita, né? Mas o bilhete já está dizendo que a estrutura dele é curtinha e que a gente faz muito uso no nosso dia a dia, não é? Inclusive, é costume a mamãe deixar na geladeira um bilhete para você, não é? Em cima da mesa, em algum lugar da casa, um bilhetinho para quando você chegar, não é? Fazer a leitura dele e perceber o que é que tem ali para lhe comunicar. Mas vamos às etapas do bilhete, não é? Porque o bilhete, apesar dele ser curtinho, ele tem uma função. Qual é a função comunicativa do bilhete? Ele pode, ele serve para elogiar, ele serve para avisar, para pedir alguma coisa, para agradecer, para convidar, para perguntar, entre outras coisas, tá? Então, o bilhete, apesar de ser curto, ele é muito importante, ele tem uma serventia muito grande no nosso dia a dia. E quem é que já não usou o bilhete, não já escreveu um bilhete ou não já recebeu um bilhete? Eu acredito que todo mundo, inclusive você. Então, para isso, a gente precisa observar a estrutura do bilhete, porque mesmo sendo um texto pequeno, não é, curtinho, mas ele precisa de alguns detalhes para que quando a pessoa for escrever, ele saiba escrever corretamente e quem vai receber o bilhete também saiba, faça a leitura, não é? E consiga entender de forma clara, simples e objetiva. Vamos aos detalhes para você não perder nada do bilhete. Os elementos do bilhete. Primeira coisa, tem que ter um destinatário. Você não escreve um bilhete e solta ele por aí, por qualquer lugar, sem ter uma pessoa para recebê-lo, não é? Então, quem recebe o bilhete, tá? A gente diz que é o destinatário, é a quem se destina a mensagem, tá? É o receptor da mensagem. É a pessoa que vai, a quem vai o bilhete, é quem vai receber o bilhete, a gente chama de destinatário. E depois tem o remetente. E o remetente quem é? É a pessoa que está escrevendo. Se eu estou escrevendo o bilhete, eu sou o remetente. Eu sou o emissor daquela mensagem, tá? Aí vai ter o receptor, que a gente chama de destinatário. Agora, além disso, não é? Desse destinatário, não é? E desse remetente, eu preciso do corpo texto, que é a mensagem do bilhete. Que é curta, não é? De forma clara, objetiva. Quem vai fazer a leitura vai compreender facilmente, não é? O que aquele bilhete quer trazer. Se ele quer avisar sobre algo, se quer informar alguma coisa, se quer convidar para alguma festa, porque até o bilhete serve para convidar. Então, tem o corpo texto, olha só, vai anotando aí. Tem o destinatário, o remetente, quem escreve, o corpo texto da mensagem, e essa mensagem tem uma despedida, é no final. Eu preciso me despedir, tá? Com um beijinho, com um abraço, com o se cuida, dentre outras coisas que eu posso escrever para me despedir do bilhete. E o mais importante, depois da despedida, eu preciso datar o bilhete, preciso assinar também o bilhete, tá? Eu preciso colocar o dia. É muito importante você ter a data em que foi escrito aquele bilhete. Porque quem recebeu o bilhete, olha, se for uma coisa de urgência, aí você olha o bilhete, tem a data, você corre e resolve logo o problema, tá? Então, é importante ter a data da escrita do bilhete. E a assinatura, não é? Como eu falei para vocês, a pessoa que vai receber tem que saber quem foi que enviou o bilhete. Quem é o remetente desse bilhete, não é? É a primeira coisa que a pessoa pensa. Agora, pensando na escrita do bilhete, a gente vai verificar aqui na prática os detalhes do bilhete. Como é que eu posso escrever um bilhete? De que eu preciso? Vamos fazer a leitura de um. Mas antes de fazer a leitura, eu vou verificar com a professora Eli como é que está a participação aí no chat. Se ela gosta de escrever bilhete, se ela recebe muito bilhete, ela vai contar agora para a gente. E aí, professora Eli? Então, professora Esté, a questão do bilhete, e você sempre, como a senhora falou, a questão do convite. Às vezes, a gente só lembra de um bilhete no momento que a gente está com pressa, de avisar. A gente escreve ali um bilhete que está saindo ou que deixou alguma coisa no forno ou para um aviso, lembrar alguém de alguma coisa. E o bilhete é muito comum nesses momentos. Eu lembro muito da minha mãe. Deixa um bilhete sair, eu não tenho como comunicar, deixa um bilhete ali avisando para onde foi. E o que também, às vezes, instruções do que é para fazer. É interessante isso. Inclusive, crianças, a gente recebe muito bilhete, não é? Eu costumava receber muito da minha mãe pregado na geladeira, dizendo que a comida está na geladeira e que eu só precisava esquentar. Olha que legal! E eu tenho certeza que a sua mamãe também faz isso aí. Deixa aí o bilhetinho, coloca também alguns bilhetes avisando do livro do dia, não é? É bem interessante para você saber qual é o livro que você vai ter que levar para a escola, não é? Então, as mamães utilizam muito o bilhete, tá? Agora, a gente vai verificar na prática a escrita de um bilhete. Olá, estudante! Olha como eu comecei com uma saudação. Agora, eu tenho o corpo texto do bilhete. Nossa aula será na quadra. Iremos comemorar o dia do estudante com muita brincadeira e exercícios físicos. Agora, eu tenho uma despedida aí, olha. Beijos, professora Cátia. E o que eu falei para vocês? A data aqui é muito importante. Está logo no finalzinho. 10 de agosto de 2022. Será que esse bilhete está bem estruturado? Eu tenho destinatário. Quem é o destinatário desse bilhete? Percebeu? Olá, estudantes! Na hora que eu saldei os estudantes, eu já estou dizendo que o bilhete é para o estudante, tá? Para os estudantes dessa escola. Depois, eu tenho o corpo texto, não é? Trazendo um aviso sobre uma aula comemorativa. Olha só, que será na quadra, né? Comemorando o dia do estudante. E para finalizar, eu sei quem foi o remetente desse bilhete. Na despedida, não é? Eu já verifico lá o nome da professora Cátia. Então, percebeu que estava todo estruturado o bilhete, não é? Com a despedida, não é? Da professora com a data. Olha aí. A data. Então, é bem interessante. Na hora de escrever um bilhete, você observar esses detalhes, tá? Então, antes da gente ir para o final da nossa aula, eu vou conversar com vocês mais um pouquinho sobre o poema. Na leitura do nosso poema, você percebeu o quê? Que havia um grilo que gostava muito de fazer cri-cri, não é? De cri-cri lá. E um menino que fazia queixa, porque ele não conseguia dormir. E ele fazia queixa, inclusive teve um momento que ele percebeu que o grilo sentia falta dele, não é? E ele reclamava do grilo, mas ele percebeu que o grilo sentia falta dele. Então, que tal você pensar aí numa escrita e fazer esse bilhetinho aí para o grilo, para o senhor grilo, que está no poema de Sérgio Caparelli? Esse é o nosso desafio. Escrever um bilhete, não é? Para o senhor grilo. Mas antes de escrever esse bilhete para o senhor grilo, eu tenho um bilhete aqui, no passo a passo, que a gente vai observar, para você não ter nenhuma dúvida na hora de escrever o seu bilhete ao senhor grilo. Olha só, eu tenho aí, Bom dia, vovó, tá? A saudação, já sabe que é para a vovó esse bilhete. Depois eu tenho o corpo texto, olha, Deixei um bolo de cenoura na geladeira. Receita que aprendi na escola e fiz para você. Tenho beijinhos, a despedida, que eu disse a vocês que poderia ser, né, tranquilo, beijinho, tchau, tchau, um abraço, não é? Ou outra coisa. E o nome da menina que escreveu Aninha e a data 2 do 8 de 2022. Verificou que Aninha é um apelido, então a gente também no bilhete pode utilizar apelido, tá? E agora é com você. Pegue seu material e escreva aí o bilhetinho ao senhor grilo, tá? Nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Tchau, tchau, crianças. Até a nossa próxima aula.